Alô, 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 rapaziada, muito bom dia, boa semana pra todos nós, começando mais uma segunda-feira, uma semana importante pro Atlético, já pensando no jogo da sexta-feira contra a equipe do Cuiabá, mas a gente começa a semana com papo tenso, com papo chato, com papo que aqui no canal a gente não gosta muito de ter, mas com papo que é necessário até levando em consideração o fato de poucos veículos de imprensa terem coragem ou terem o intuito de abordar isso aqui que a gente vai trazer. Uma palavra que entrou em moda nessa reta final de temporada no futebol brasileiro foi isonomia, né? O pessoal pedia isonomia na volta das torcidas, o pessoal pede isonomia pra isso, o pessoal pede isonomia pra aquilo. A questão é que no futebol se fala muito e se faz muito pouco. A gente vê um Atlético fazendo mais uma temporada histórica, o Atlético nos últimos anos só ganhando menos títulos que o Flamengo, um Atlético fora do eixo, um Atlético fora dos doze grandes e desafiando ano a ano todos os paradigmas e todos os conceitos pré-formados, todas as hierarquias pré-formadas do futebol brasileiro e no final das contas isso tem um preço positivo, né? Porque você acaba tendo que pagar por algo que você vem conseguindo ter retorno e cada vez o Atlético é um clube mais consolidado, cada vez o Atlético é um clube mais vencedor, sabe? Se a gente pegar um clube de 2018 pra trás era um clube que tinha o Campeonato Brasileiro de 2001 basicamente como sua grande conquista, obviamente a seletiva de 99 tem seu valor, os campeonatos estaduais também tem o seu valor, mas desde então já foi duas Copas Sul-Americanas, então o clube consegue se estabelecer no cenário internacional de maneira vencedora, é uma Copa do Brasil e mais uma final de Copa do Brasil que também pode virar um título, então o clube basicamente muda o seu patamar, o Atlético basicamente muda o seu tamanho dentro desse contexto tão bagunçado que é o futebol brasileiro, mas algo que não mudou é a maneira que ele vem sendo tratado pelo sistema e é uma frase que a gente ouviu muito no Tropa de Elite, né? Um filme que fez muito sucesso, mas o sistema é foda, parceiro, o sistema é complicado e a gente vai falar do sistema se apegando nessa questão da isonomia, principalmente em relação à arbitragem, tá ligado? Tá complicado, eu não gosto de falar de arbitragem, minha intenção aqui é falar de jogo, minha intenção aqui é falar de futebol, da maneira que os jogadores lidam com o jogo, a intenção do treinador, falar de campo e bola, mas tá complicado, cada vez mais nessa reta final de temporada o Atlético pode encher a boca pra falar que vem sendo constantemente prejudicada, e não é em um jogo específico, são em alguns jogos específicos, e quando eu sentei aqui pra gravar esse vídeo, eu não procurei, eu vou falar basicamente de dois confrontos, contra São Paulo e contra Corinthians, os nossos últimos dois jogos, sabe? A gente tá na véspera, na véspera de uma decisão contra o Atlético Mineiro, e o senhor Reinaldo faz o que ele fez com o senhor Renato Kaiser, nem é expulso, sabe? Bota em risco a presença do Kaiser na final contra o Galo, e nem mesmo punido o cara é, entrada forte por cima da perna do jogador, uma entrada que a gente sabe que em qualquer outro cenário, contra qualquer outra equipe, seria assim, marcado a infração e a expulsão naturalmente aconteceria, sabe? Além do que, o lance mudaria completamente o jogo no Morumbi, o Atlético ainda precisa pontuar no Campeonato Brasileiro, e aí? Quem vai pagar esse prejuízo? Ninguém, né? A instituição de arbitragem no Brasil, no máximo, vai botar ali um tempinho na geladeira e vai ficar nisso. Mas se o Reinaldo fosse expulso, quem sabe a gente não poderia ter ganho de São Paulo, e hoje está tranquilo na disputa do Campeonato Brasileiro, a gente achou que a gente tinha motivo pra reclamar. Logo depois, uma rodada depois, acontece o que aconteceu em Itaquera, gente, o Corinthians tem um bom time, se duvidar o Corinthians até mereceu vencer, não tô debatendo isso, mas o Jô, mais uma vez, entra por cima da bola e a gente vê um lance igualzinho que aconteceu com o Renato Kayser, dessa vez com o Léo Cittadini, sabe? Mais um jogador do Atlético correndo o risco ali de ter uma lesão séria, porque é isso, imagina, perder Kayser e Cittadini pra final contra o Galo, a tragédia que seria, isso porque a gente ainda precisa botar nossos jogadores pra jogar o Campeonato Brasileiro, porque beleza, a gente não conseguiu os pontos necessários em outros momentos, mas pô, não dá pra gente ficar recebendo esse tipo de tratamento dos rivais sem nada acontecer, porque contra São Paulo, pelo menos o Reinaldo recebeu amarelo, contra o Corinthians, foi marcado o falta-favor do Corinthians, cara. Aqui foi um absurdo, o Jô entra por cima do Cittadini, o VAR não faz menção, a gente achou que já tava complicado, né? Aí simplesmente acontece o lance do pênalti. Ah, mas o Marcinho tentou dar um chapéu e isso já coloca ele como culpado, irmão? Não é assim que funciona, não é assim que funciona, tá ligado? Não é porque você sai na rua e é assaltado que ah, mas você saiu com seu celular. Tu tem direito de sair com seu celular, tu tem direito de sair com seus pertences, com seu carro. E não é por isso que você vai ter que ser roubado, tá ligado? E o Atlético em Itaquera, ele foi prejudicado mais uma vez. Dois jogos seguidos, duas rodadas seguidas. A gente tá falando de um time que tem extrema dificuldade de ter um pênalti marcado ao seu favor em lances duvidosos. A gente tá falando de um time que naturalmente sai com a sensação de tá sendo preterido pela outra equipe na hora de marcação de falta, na hora de deixar o jogo seguir, sabe? O que eu acho que é o que mais incomoda é o jogador. Jogador, pô, em lances capitais, óbvio que ele fica chateado, mas ficar amarrando o jogo do time é o que constantemente acontece com o Atlético, sabe? Então é complicado. Lembrando aqui de cabeça outros erros que prejudicaram o Atlético, vocês podem deixar aqui nos comentários. Pô, o Gustavo Henrique pisa em cima do Leo Cittadini no Atlético Flamengo, dentro da área e o pênalti não é marcado. Eu tenho certeza que tiveram muitos outros lances que mostram esse tratamento desigual que se tem da arbitragem com o clube Atlético Paranaense. Mas é por quê? É porque a gente desafia o eixo? E é porque a gente desafia o sistema, sabe? É porque a gente desafia o sistema. Ah, mas o Atlético virou um time chato, o Thiago Helena é um jogador chato. Vocês queriam a gente caladinho, vocês queriam a gente engolindo todas as nossas palavras, sabe? É como o torcedor de Flamengo e de Palmeiras fala, vocês queriam a gente no nosso lugar. Mas o nosso lugar é sempre disputando títulos, é sempre entre os principais clubes do futebol brasileiro. E a gente vai tocar nesse assunto porque não acabou a nossa crítica ao sistema. A gente ainda tem que falar do calendário. Porque, de verdade, o calendário no futebol brasileiro é tão desumano, pior que o calendário escolar. Sabe? Quando você estava na escola, você ficava puto ali, que demorava a chegar às suas férias, que demorava a chegar ao interclasse. Eu lembro o cara que ficava revoltado que botava o interclasse só lá para outubro. E o calendário no futebol brasileiro, ele já é de gastante para qualquer clube. Mas a gente tem que levar em consideração que o Atlético não está entre os times mais bem remunerados financeiramente. Não quero buscar o termo. Um dos times mais ricos do Brasil. O Atlético não está nesse patamar para ter um elenco de 30 jogadores extremamente qualificados. Não está. Sabe? Mas mesmo assim o Atlético briga por títulos. O Atlético quebra a lógica. A CBF não imaginava que um time fora do eixo, que um time que não ganha uma das maiores cotas de televisão, que um time que não tem um mecenato, não tem um doping financeiro, estaria brigando em dois finais. Sabe? Estaria ainda precisando de pontos na reta final do Campeonato Brasileiro, que nem tudo são flores para o Atlético. E esse calendário cada vez desgasta mais o Atlético. Sabe? Cara, os jogadores do Atlético estão mortos. Os jogadores do Atlético estão cansados. Eu quero ver quantos jogos a gente já fez na temporada. Vou pesquisar aqui agora para dizer para vocês. Porque, de verdade, mesmo jogando o Campeonato Paranaense com os aspirantes, mesmo sabendo tudo que o Atlético faz para tentar preservar o seu grupo, a gente está falando num elenco que já disputou 71 jogos na temporada. E a temporada não começou em janeiro. A temporada começou basicamente em março. Então, a gente está falando 71 jogos quase em oito meses. A gente está falando de disputa de Sul-Americana, disputa de Brasileirão, disputa de Copa do Brasil, disputa de Paranaense. Sabe? São vários campeonatos. E o Atlético está ali no meio dessa situação toda, não tendo o mínimo de tempo para trabalhar, o mínimo de tempo para treinar, o mínimo de tempo para descansar. Sabe? Muita gente critica o Valentim. Ah, mas o Valentim isso, o Valentim aquilo. Gente, o Atlético não tem tempo para fazer um treino. Eu estou falando devagarzinho para ver se fixa. Tá ligado? O Atlético não tem como bolar uma nova estratégia. É mais ou menos o que o grupo já sabe e muito foco para encarar as partidas. Aí chega na partida prejudicada e condiciona completamente o jogo. É muito duro, assim. A Federação de Arbitragem do Brasil, ela deveria, a Comissão de Arbitragem do Brasil, ela deveria repensar muita coisa urgentemente, cara. Urgentemente. Porque se sair com essa sensação de lesado das partidas é muito ruim. E quando eu digo lesado é que alguém lesionou a gente, que alguém tirou algo da gente, tá ligado? Não é que alguém lesionou os nossos jogadores, porque isso também aconteceu. Mas que sensação péssima, velho. Que sensação complicada, que sensação triste. É ver um Atlético que deveria ser um exemplo para o futebol brasileiro sendo um time maltratado. Seja por calendário e por estar disputando títulos, sabe? Ah, Thiago, mas o que você queria que fizesse? Não tem que ser uma mudança só para o Atlético. Quando a gente fala em mudança, a gente não fala numa mudança individual. A gente quer uma mudança coletiva. A gente quer uma mudança que todo mundo sai beneficiado. E hoje mudar o calendário do futebol brasileiro é beneficiar os clubes. Não são as federações que fazem o futebol no Brasil. Quem faz futebol no Brasil são os clubes. Se assiste futebol no Brasil por causa dos clubes. Não é por causa da federação, nem por causa da CBF. Os clubes precisariam ser o foco dessas instituições, sabe? Então você tem arbitragem, calendário e todas as outras dificuldades que uma temporada já te impõe. É muito difícil ser atlético paranaense, mas pode ter certeza que na reta final disso tudo, quando acabar o último jogo ali contra o Galo, a gente vai olhar para a temporada com uma sensação de dever cumprido e com uma sensação que a gente tem que nos precaver para não sofrer tanto com as nuances que o sistema do futebol brasileiro nos traz. Porque dessa vez o capitão Nascimento poderia estar falando ou de Brasília ou do estado do Rio de Janeiro ou do futebol do Brasil. Porque o sistema é foda, parceiro. O sistema ele pune de verdade. Valeu? Tamo junto.